Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Anunciadas as medidas de combate à corrupção e à impunidade. Entre as propostas estão as que tornam crime a prática de caixa 2 e a lavagem de dinheiro. Quem passa pela ponte Rio-Niterói deve pagar menos pedágio a partir do segundo semestre deste ano. O Código de Processo Civil vai passar por mudanças. A ideia é acelerar e simplificar o andamento das ações na justiça. O Notícias da Semana começa agora. Um conjunto de medidas anunciado pela presidenta Dilma Rousseff vai reforçar o combate à corrupção. Entre as propostas estão as que tornam crime a prática de caixa 2 e a lavagem de dinheiro. Já passa a valer a partir de amanhã a regulamentação da lei anticorrupção que pune empresas que cometem atos ilícitos contra a administração pública. Essa legislação ela não visa apenas a repressão a desvios mas ela incentiva também o setor privado a adotar medidas de transparência, medidas de integridade e medidas de prevenção. O decreto que regulamenta a lei foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff durante o anúncio das medidas que também inclui o projeto de lei que torna crime o caixa 2 em campanha eleitoral que pode resultar em pena de 3 a 6 anos de prisão. A proposta de criminalização da lavagem de dinheiro em campanhas políticas sujeita a pena de 3 a 10 anos de prisão. O projeto de lei que exige ficha limpa para todos os servidores federais do poder executivo, legislativo e judiciário. Também foi anunciada a criação de grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Justiça para avaliar propostas de combate à corrupção. O grupo vai contar com representantes do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e Ordem dos Advogados do Brasil. E o anúncio contou ainda com a proposta de emenda à Constituição que torna possível o confisco e a devolução de bens obtidos de maneira ilícita. Entre as medidas anunciadas está o pedido de urgência na tramitação do projeto de lei que prevê a alienação antecipada de bens apreendidos. Segundo a proposta, os bens devem ser vendidos em leilão e o dinheiro depositado em juízo. A ideia é preservar o valor dos bens apreendidos. Outro pedido de urgência foi feito para o projeto de lei que torna crime o enriquecimento ilícito de servidores públicos. Segundo a proposta, quem fizer fortuna sem conseguir provar a origem dos recursos está sujeito à pena de três a oito anos de prisão. Um texto denso que garante todos os princípios e não inverte em momento algum a possibilidade de uma pessoa se defender daquilo que é acusado, mas que age com rigor, que confisca bens daqueles que enriqueceram às custas do povo praticando atos ilícitos e não consegue demonstrar como enriquecer. O Estado tem o direito de recuperar os bens que foram desviados e enriqueceram pessoas com dinheiro público. O Estado tem o direito de colocar a serviço do povo a riqueza que dele foi desviada. E nós não podemos esperar mais para combater esta realidade. Todos os brasileiros, todos os brasileiros de bem, todos os brasileiros de boa fé, mesmo aqueles que não votaram em mim, sabem que a corrupção no Brasil não foi inventada recentemente. Sabe que o que diferencia um país do outro e um governo do outro é o fato que em alguns países e alguns governos criam condições para que a corrupção seja prevenida, seja investigada e seja punida. Outros não fazem isso. Alguns silenciam. Nós agimos. O Brasil de hoje combate a corrupção. As notícias sobre casos de corrupção aumentam, mas justamente elas aumentam porque eles não são mais varridos para baixo do tapete. E durante a cerimônia de lançamento das medidas anticorrupção, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que outras ações foram implementadas ao longo dos anos para combater as irregularidades no país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, uma das ações para acabar com as irregularidades no país foi transformar em 2003 a Controladoria Geral da União em status de ministério e fortalecer a atuação da Polícia Federal. Também para combater as irregularidades no país, foi sancionada em 2013 a chamada Lei Anticorrupção, que responsabiliza as empresas por atos contra a administração pública. No primeiro mandato da presidenta Dilma, também foi sancionada a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Lei de Combate às Organizações Criminosas. O conjunto de medidas que eu submeto ao debate no Congresso vem se somar às várias leis e medidas que nós adotamos ao longo dos anos e que, eu tenho clareza, contribuíram para o maior fortalecimento desta questão no Brasil. E elas são coerentes com todas essas medidas que nós vemos tomando desde 2003 para construir essa política de prevenção, controle e repressão. Outra conquista dos últimos anos é a Lei de 2009 que determina que União, estados e municípios disponibilizem em tempo real informações sobre os gastos do poder público. Foi a partir daí que surgiram os portais da transparência que dão ao cidadão a oportunidade de acompanhar como está sendo gasto o dinheiro público. Um governo tem que ter a coragem política de criar mecanismos que exponham a corrupção, mesmo que evidentemente aumente a insatisfação legitimamente da sociedade em relação à descoberta de algo que existia e não sabia. Não tivesse o governo da presidenta Dilma e o governo do presidente Lula criado esses mecanismos, provavelmente muitas das coisas que estão sendo investigadas hoje permaneceriam no subterrâneo sem descoberta. Em vigor há 42 anos, o Código de Processo Civil vai passar por mudanças. A ideia é acelerar e simplificar o andamento das ações na Justiça. Existe alguma possibilidade de discutirmos uma solução de consenso? Uma tentativa de acordo para encerrar o caso na Justiça e desafogar os trabalhos do Judiciário. Todos os dias, conflitos poderiam ser resolvidos sem a interferência litigiosa. Se houvesse um entendimento entre as partes. Quanto à questão da conciliação, nós precisamos ter em mente que o fundamental é que se estabeleça uma cultura da paz e uma cultura de compreensão na sociedade de que é possível resolver seus próprios conflitos, não necessariamente dependendo de uma sentença. Então eu acho que os números e os resultados numéricos, quantitativos, eles são consequência. O principal é que a sociedade entenda que existem outros mecanismos para resolver os litígios que não apenas uma sentença do juiz. Ações como essa de tentar um acordo antes do caso virar uma ação judicial agora passam a ser obrigatórias com o novo Código de Processo Civil sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A ideia é dar mais rapidez ao sistema judiciário. O novo Código de Processo Civil ainda determina que as causas serão julgadas pela ordem de chegada. Há também a ideia de inibir a prática de muitos recursos seguidos. e a determinação de que uma mesma decisão seja aplicada a várias ações individuais que tratam do mesmo tema, como em processos contra planos de saúde e empresas de telefonia. Amplo direito de defesa, duração razoável dos processos, eficácia na aplicação das sentenças, ampliação dos efeitos das sentenças aos que lutam por direitos idênticos. São qualidades inquestionáveis do novo Código que valoriza a justiça e que certamente aumentarão a confiança dos brasileiros no judiciário. O novo Código de Processo Civil entrará em vigor daqui a um ano para que a sociedade e o poder judiciário possam se adequar às novas regras. Muito se escreverá sobre o Código que hoje se sanciona. Muito se debaterá. Muitas teses virão. Muitas polêmicas nascerão. Mas um fato é verdadeiro. Temos hoje um Código equilibrado que buscará colocar em bons termos a relação entre o devido processo legal com o direito ao contraditório e a ampla defesa e a celeridade da prestação judicial. É um código dos novos tempos. É um código que regerá para o futuro. Que dirá o que deve ser daqui para frente e que seguramente afirmará, antes de tudo, a afirmação da cidadania, da democracia e do aperfeiçoamento de um sistema tão importante para todos nós brasileiros e brasileiras, que é o sistema de prestação judicial do Estado brasileiro. Muitos processos ficam anos e anos parados na justiça por conta da grande quantidade de recursos. E esse é um dos principais pontos que o novo Código de Processo Civil pretende mudar. O novo texto tem mais de mil artigos que tratam do andamento de ações sobre o divórcio, pensão alimentícia, testamento e dívidas. Corion tem um processo na justiça contra a operadora de plano de saúde. Ele procurou o judiciário porque considerou exorbitante o reajuste cobrado dele e da esposa, em função da idade. Ganhando agora nesse recurso, a operadora ainda pode entrar com outro recurso. Isso aí fica uma bola de neve e fica custo para a gente, tanto o advogado quanto as custas do processo. E para garantir que ações como essa sejam julgadas com maior agilidade, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira o novo Código de Processo Civil. Uma das inovações é a cobrança de multa para quem entrar com muitos recursos seguidos, o que em muitos casos pode impedir a solução de conflitos. Outras inovações do novo Código de Processo Civil são julgamento de causas por ordem de chegada, audiência de conciliação no início do processo para tentar um acordo e evitar a abertura de ação judicial, custos e honorários pagos em cada instância e não mais no final do processo, o que aumenta o gasto de quem recorrer e perder. O novo Código também prevê que uma decisão tomada num determinado processo passe a valer para casos semelhantes e fortalece a defensoria pública, que garante o acesso à justiça de maneira gratuita. O novo texto também especifica, de forma clara, a possibilidade de casais partirem diretamente para o divórcio, ou seja, não há mais a necessidade da separação judicial anterior, no prazo de dois anos. O novo Código de Processo Civil substitui o anterior, em vigor a 42 anos. As mudanças só entram em vigor daqui a um ano. Atualmente, existem 100 milhões de processos na justiça brasileira. Em todo o país, são 17 mil juízes e, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a cada ano eles só conseguem analisar 30% do total de processos, que chegam ao sistema judiciário. Porque nós temos no Brasil a cultura do litígio, por isso essa explosão de processos. Na dúvida, processo. Muitos dos casos podem ser resolvidos por uma mediação ou por uma conciliação. Historicamente, onde se aplica no mundo técnicas de mediação e conciliação, há uma média de êxito de 70%. Se nós aplicássemos isso no Brasil, e é isso que o Código traz, isto pode, claro que não vai resolver sozinho, mas pode colaborar definitivamente para nós resolvermos o problema da justiça no Brasil. Foram anunciadas medidas para modernizar o futebol brasileiro. As ações também dão aos clubes a oportunidade de renegociar em todas as dívidas com o setor público. Em troca, vão ter, por exemplo, que investir nas categorias de base e no futebol feminino. A nova medida cria regras para o refinanciamento de todas as dívidas dos clubes com o setor público. Esses débitos estão em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A presidenta acredita que o projeto crerá mais transparência ao esporte, que é paixão e símbolo nacional. Em uma iniciativa inédita, estamos propondo um programa que permitirá aos clubes superar dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, adotar boas práticas de gestão inspiradas em experiências empresariais e nos melhores exemplos do futebol internacional. Estamos construindo juntos uma grande oportunidade para todos, para os clubes, que será saudar suas dívidas e se tornarem financeiramente saudáveis. Com a nova lei, os clubes de futebol vão ter entre 120 e 240 meses para quitar os débitos com a União. Nos três primeiros anos, as parcelas vão ser limitadas a um valor de 2% a 6% da receita do clube. Foi encontrada uma solução que atende a urgência que nós, clubes, tínhamos nos pontos-chave do projeto, ou seja, na adoção de medidas duras de responsabilidade fiscal, social e orçamentária e também no parcelamento das dívidas fiscais, que é extremamente necessário para boa parte dos clubes. A proposta também traz as contrapartidas. Os clubes que quiserem refinanciar as dívidas vão ter, por exemplo, que manter todos os pagamentos de salários e direitos de imagem dos jogadores em dia. Além disso, devem investir parte da receita nas categorias de base e também no futebol feminino. Medida apoiada pela presidenta Dilma Rousseff e comemorada pelas atletas. As meninas merecem esse apoio porque nós temos grandes jogadoras no Brasil e nós precisávamos desse impulso. Então, agora, eu acredito que o futebol feminino no Brasil vai virar realidade. A medida provisória que moderniza o futebol brasileiro vai ser encaminhada para aprovação do Congresso Nacional. Segundo o ministro do Esporte, George Hilton, o texto foi elaborado por representantes do governo e também do setor do futebol. Uma ajuda para os pais supervisionarem os jogos que os filhos usam em smartphones e tablets. O Google Play aderiu essa semana ao sistema IARC, um mecanismo internacional de classificação no qual o Brasil faz parte. Com ele, os desenvolvedores e as lojas virtuais fornecem aos consumidores uma classificação confiável, legalmente válida e feita sob medida para a cultura de cada país. Como muitas crianças, Henrique Mazal é um grande fã de videogame. E os jogos online permitem que o estudante use vários aparelhos, inclusive o tablet, para brincar com amigos e familiares. A mãe de Henrique apoia o interesse do filho, mas acha importante que exista um controle para o tipo de conteúdo que ele pode acessar. É mais uma orientação que a gente tem, né? Que a priori a gente já pode olhar se aquele jogo é ou não adequado para determinada idade. Então, muitas vezes o Henrique, meu filho, pede, ó, esse jogo é legal, deixa eu baixar. Eu falo, deixa eu ver como é. Então, aí se já tiver uma indicação, ah, que é para maiores de 18, a gente já faz um filtro, né? Henrique não se importa com a vigilância. A participação dos pais tem uma grande vantagem. Para elas verem o que eu faço, para a gente se ver, para a gente fazer, construir juntos, entende? É muito bom. A tarefa de supervisionar os jogos dos filhos em smartphones e tablets ficou mais fácil. O Google Play, líder de mercado na venda desses aplicativos, passou a fazer parte de um sistema internacional de classificação indicativa, a Coalizão Internacional de Classificação Etária, chamada de ARC. O Ministério da Justiça, representando o Brasil, é um dos fundadores desse sistema. 90% dos smartphones vendidos no país usam aplicativos da empresa. A ferramenta agiliza a avaliação dos jogos. Depois que o desenvolvedor fornece as informações do aplicativo para o sistema, ele já recebe todas as classificações necessárias em, no máximo, 10 minutos. Outra vantagem é que a informação indicativa acessada pelos pais fica mais segura. Quando um conteúdo, qualquer aplicativo, ele é oferecido por uma loja eletrônica e passa pelo sistema ARC, nós temos a confiança da informação que está sendo prestada, porque ele passa por uma análise, portanto, do modelo de classificação brasileiro e, ao mesmo tempo, se há qualquer nível de necessidade de controle dessa informação, 5 órgãos de classificação monitoram e supervisionam essa informação. Os usuários da Ponte Rio Niterói devem pagar um valor mais baixo de pedágio a partir do segundo semestre deste ano. A concessionária Eco Rodovias ofereceu a tarifa mais baixa e venceu o leilão que aconteceu nesta quarta-feira na Bovespa, em São Paulo. A partir de 1º de junho deste ano, os motoristas que passam pela Ponte Rio Niterói podem pagar um pedágio de R$ 3,70. O valor é quase 30% menor que o atual, R$ 5,20. Seis grupos apresentaram propostas no leilão que licitou novamente o trecho para a iniciativa privada. A concessionária Eco Rodovias foi a vencedora e vai operar a ponte pelos próximos 30 anos, com receita prevista de aproximadamente R$ 5 bilhões. O contrato prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão. Desse total, R$ 810 milhões já nos primeiros cinco anos. As principais obras de melhorias incluem a alça de ligação do sistema rodoviário à linha vermelha deve ficar pronta em até quatro anos. Passagem subterrânea na Praça Renascença, em Niterói, para melhorar o tráfego na região. Prazo para a conclusão é de dois anos. Avenida Portuária, permitindo acesso de veículos pesados da Avenida Brasil até a região do Porto, deve ficar pronta em, no máximo, cinco anos. Isso vai favorecer o movimento das pessoas, vai deixar de existir o que a gente chama de um entrelaçamento ou entrecruzamento de correntes de tráfego que propicia acidentes, potencializa o risco de acidentes. Eu acho que ir em Niterói é a mesma coisa. Vai também facilitar a saída dos veículos que trafegaram pela ponte e, provavelmente, vai aumentar um pouquinho a capacidade de levar e trazer veículos. Outros seis trechos de rodovias federais já foram concedidos pelo Programa de Investimento em Logística Pio, anunciado em agosto de 2012, para ajudar a melhorar o trânsito no país. Até agora, já foram iniciados 265 km de obras de duplicação e investidos 2 bilhões e 300 milhões de reais. Você imagina, o governo não vai colocar investimento e vamos ter uma tarifa bem menor que se fosse operada pelo setor público. Até agora, foram concedidas a BR-050 entre Goiás e Minas Gerais, BR-163 em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul, BR-153 entre Anápolis-Goiás e Aliança do Tocantins, BR-040 que liga o Distrito Federal a Minas Gerais. E um lote com as BR-060, BR-153 e BR-262 entre Brasília e Betim e Minas Gerais. A agência tem acompanhado para e passo o desenvolvimento dessas seis concessões que têm cumprido todas as obrigações até agora. Estão rigorosamente em dia com as suas obrigações. As rodovias estão fazendo as suas melhorias. Nós temos uma redução grande de acidentes. Nós vamos divulgar isso brevemente, que nesses dois anos a redução de acidentes fatais foi significativa. A melhoria da condição da rodovia foi grande e cada vez vai melhorando mais ao longo do tempo, conforme os concessionários vão cumprindo as suas obrigações. As empresas que participaram do leilão podem recorrer da decisão no prazo de cinco dias úteis contados da publicação da ata de julgamento do leilão. Segundo o edital, a publicação deve ocorrer no próximo dia 23. Goiânia vai ser a 14ª cidade brasileira a receber o transporte rápido por ônibus, o BRT. Esta semana foi assinada a ordem de serviço para dar início às obras. Após a assinatura, o consórcio responsável tem até 30 dias para começar o trabalho. Considerado o maior investimento em mobilidade urbana em Goiânia, o BRT, quando pronto, vai ter capacidade de transportar 120 mil passageiros por dia. A previsão é que a obra seja concluída no final do ano que vem. Para os goianos que usam o transporte público, a expectativa é de ter um serviço melhor. Quando desafoga o trânsito desse tumulto, com certeza vai melhorar. Mais conforto ao usuário. O novo sistema de transporte vai ligar a região norte e a região sul da cidade. E a ideia é justamente dar mais fluidez ao trânsito goiano, além de mais conforto aos passageiros. Vai beneficiar com um transporte de qualidade, pontualidade, regularidade, ônibus confortáveis com ar-condicionado. E com a infraestrutura que está sendo feita, nós vamos limitar vários cruzamentos secundários. E na maioria dos cruzamentos onde forem semaforizados, os ônibus terão preferência. O BRT vai contar com 28 ônibus articulados e 65 convencionais que vão atender 148 bairros da capital e de Aparecida de Goiânia, cidade vizinha à Goiânia. Vão ser 39 estações e 6 terminais. O trecho terá quase 22 quilômetros e os veículos vão trafegar com o dobro da velocidade atual. Esse aqui é um dos trechos onde vai passar o BRT na região sul de Goiânia. O valor total da obra é de 340 milhões de reais. Desse valor, 210 milhões são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que marcou o início das obras. Ela assinou a ordem de serviço e afirmou que o BRT vai permitir que os goianos utilizem melhor boa parte do tempo que hoje é gasto no trânsito. Um transporte rápido significa que você domina o seu tempo, que você pode usá-lo para a cultura, para o lazer, para ficar com a sua família, como todo mundo já disse. Mas, sobretudo, é um controle que cada cidadão e cada cidadã tem. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou que as obras do pátio e da pista do Aeroporto Internacional de Goiânia vão ser retomadas no dia 6 de abril. A meta do governo é que elas sejam concluídas até novembro deste ano. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!